Galera, vamos falar sobre um personagem da Marvel, um famíso, ele foi criado por o primeiro personagem do Cade, e o Arthur Hyrule, em 2012, de ano de 2013, criado por Steven, em inglês, em de álcool, o nome dele é Kutz, e eu sou o Kutz, e eu sou o Kutz. Então, vocês também vão trabalhar como química cientista, mas que eu dou um bom deserto murcho único, uma arma de capa minha, para desmultar a arma de queima vem, uma fã na luta, pois as pessoas que existam em madeira devido, o presidente da empresa, tipo... Inpreciou um monte de Kutz, SPA, especialização, e mandei o Kutz, meu irmão estou querendo uma refeita, mais refeja, a empresa indesei a Master, quando eu dou o clorê da adventiu, então estou pela versão de ghano misto, pra se me engano, estou querendo os seus antigos os pegadores que de tomar uma arma que mim esse pobre pé de manhã se embora não estava na situação nova não tenha reduzido o ponto de chamelejado cara foi até que polícia na visão foi espalhado a corpete outro e verão nos meios fazemos com isso não é morto assumiu conversando chimistro, Kair inventou o objetivo que eu menti aqui de Deltamarto, a minha primeira foi igualmente a seu irmão mais novo Kair, então desceu chimistro, Kair ajudou Kair e o Bruno de Ferro, e eu da Kair, a de Kair foi da Bahia, de Stake, e de Bais, como você dispensador, ajudou de pesquisa, a dificuldade, que eu tenho aqui, eu tenho aqui o primeiro Hontur, Kair, o segundo levador, Kair, ele estudou um chamado de Hontur, Kair, Kair, que foi o segundo levador, que eu desceu o pé esquerdo do Kair, e aqui, espalda seu outro pé, a gente teve um assenho, um assenho morto, nascido e louco, tornou-se de novo funcionário, ligado na visão, nem foshu, foshu, Kertz Karno, bem quando ele estava no meio de cela, na visão, mas foi de sua mão, está fazendo peso, tem um bom dele mais novo, que já cometemos, duas idades, a gente tem o bebê que é, atentismo, luta, em todos, enquanto também tem de 2, o punha, onde fica a minha, reflete, os atos de a sumada, a gente tem de guardar a mão esquerda, usando o x6 que é ligado, usou vários dispositivos, já o Palomã, apareceu no gênios 2, Palomã, que são 87, 988, 86, Anumar, Fomão, Roll Wilson, a gente tem de sustentar, as pessoas em guardar a mão com os que pode ser ficando em 13 em junho o arturso que é nem tinha a unidade é um espaço que ele tem que meia é da rede apareceu na emoção da nossa terra eu achei é amigo mais terror só a figura a gente tem uma coisa deles tá eu tô colocando aí pra vocês lê aí tá não é ver né então deixa eu ver isso aqui agora de vocês e tchau E aí